Então fui muito bem recebido na hora que eu cheguei, levei pouco material, até a minha vontade vai ter levado outras cores de máquina. Eu não troquei de cor ontem das máquinas, mas minha vontade era. Um dia eu vou mostrar no vídeo para vocês como que eu faço para trocar a máquina. É um detalhezinho, você não precisa, era um rack, ontem, a hora que eu fui mexer, era um rack. Você não precisa levar um novo rack, é só um truque que você faz ali, você consegue pegar e mudar as cores das máquinas. Então quando eu cheguei lá, levei pouco produto, abasteci com pouco produto. Aliás, eu só abasteci ontem com um pacote de bolinhas de 27 milímetros e abasteci com outro pacote de bolinhas de 32 milímetros. Ou seja, todo mundo, quem é operador das mais antigas, sabe que nos pacotes de bolinhas de 27 milímetros o padrão é vim 250 bolinhas. E o padrão de quantidade no pacote de bolinhas de 32 milímetros é vim 100. Então ontem eu coloquei apenas 350 bolinhas. Eu até marquei aqui o valor que deu. Ontem deu o total de R$446,00 o total de moedas que tinha na máquina. Ficou aproximadamente uns 4 meses a maquininha ali. Daí você pode fazer a conta que vocês quiserem, tá bom? E eu achei que foi uma colheita boa, tá? A maquininha é perto da minha cidade, não precisei sair longe, bem próximo. Não tive custo de viagem significante. Estive ali, gastei poucos quilômetros para sair da minha casa e ir até ali e voltar. Não gastou o meu tempo. Então, nossa, como é bom. Como eu queria que todas as minhas máquinas fossem assim, sabia? Eu iria ficar muito contente que vendesse essa porcentagem com essa distância. Eu iria ficar muito contente mesmo. Mas não são todos que são assim. Eu iria ficar muito contente.